OPTV, o popular na rede. Com mais de 20 anos de atuação, a Belniac e Belniac oferece móveis sob medida, direto da fábrica para sua casa ou empresa. Entre em contato com a gente e faça já o seu orçamento pelo telefone 3642-8181. Olá pessoal que acompanha o Jornal Popular. A gente está aqui hoje com o seu Albertinho da Funerária Santa Rita, mais uma das lendas do nosso comércio, dos nossos serviços aqui de Araucária. E a gente está aqui para bater um papo com ele, para ele contar um pouco sobre a história da Funerária Santa Rita, de como que teve a ideia de montar a Funerária Santa Rita, o que levou ele a montar esse tipo de serviço e contar um pouco sobre a história dessa funerária que é a tradição aqui em Araucária, que não tem quem não conheça aqui no município e também em Pontenda, a Funerária Santa Rita. Sr. Albertinho, muito obrigado por aceitar esse convite para falar com a gente. Queria que o senhor começasse falando como é que teve essa ideia, quando o senhor começou com a funerária. Eu comecei em Pontenda, quando eu fui morar em Pontenda, eu já tinha um vínculo com o pessoal de lá, já era conhecido, amigo de todos. E começamos quando eu tive um par em Pontenda, comecei com um par, comecei com chuva de bilhar, com meses de bilhar. Daí, com o tempo, eu comecei a namorar minha esposa, que vim morar aqui em Araucária e que daí vim para cá. E aqui, com o nome da Rita, eu pus funerária Santa Rita. Comecei com funerária. Isso, o senhor é nascido em Araucária? Nascido em Araucária. O senhor nasceu em que bairro de Araucária, que região de Araucária? Na extensão, na estação. Daí o senhor começou, o senhor se mudou durante, o senhor se mudou para Pontenda, chegou a morar em Pontenda e lá começou a trabalhar. A trabalhar, lá eu comecei com bar, né, e depois com mesa de bilhar e fábrica de carroceria. Daí, comecei a lidar com carroceria, fabricando essa carroceria. E continuei, com carroceria, com mesa de bilhar, com bar. E depois que eu vim aqui em Araucária, eu comecei com a funerária Santa Rita. Eu tinha um amigo meu, que era da Lapa, ele tinha funerária na Lapa, o tristão, e ele comentava que em Pontenda não tinha funerária, e eu sempre conversava com ele que queria fazer alguma coisa diferente. Daí, como ele tinha funerária na Lapa e eu morava na Pontenda, disse, pô, Roberto, por que que não abre uma funerária, que era o cara? Digo, eu disse, eu não entendo, não sei como é que cai, como é que linda e tal. Daí, ele disse, não, eu vou ter mandar o fabricante de caixão para ter vendido os caixões. Eu digo, então tá bom, manda ele ir. Uma semana depois, chegou o senhor de Ponta Grossa, me oferecendo os caixões. E eu, que me experiente e tal, comprei os caixões dele, de uns 8 a 10 tipos de caixão. E daí, abri a funerária. Ele me mandou os caixões e tal, e eu abri a funerária. E, por coincidência, uns dias depois, morreu um, morreu dois, morreu três, morreu quatro pessoas num mês. E eu me desasmei correndo. E eu, assim, não sabia de dar funerária. Mas daí, daí falei com ele, com o Tristão, e ele me, isso me explicou, foi me dando as dicas de funerária. E eu fui, fui seguindo o seguimento dele. E passou, comprei mais outros caixões e tal, e espalhou o bato em contenda, que tinha funerária em contenda. Porque naquela época, que funerária, não era que nem hoje, que tem diversos. Naquela época, tinha quem era o cara, que era o São Eduque, o São Estranosal Eduque, que tinha funerária, que começou com funerária, quem era o cara, e... E... E na Lapa, que tinha o Tristão. Que tinha o Tristão. Daí, que era Curitiba, que era Nossa Senhora Aparecida, que na época era a mais conhecida. Quando morreu aqui, era o cara, o pessoal ia pra Curitiba. E tinha Nossa Senhora Aparecida, daquele portão. E... E o São Eduque, que era o cara. E o São Eduque, na época, ele era muito conhecido. Ele era nascida aqui na Alcária, a família aqui da Alcária, conhecida tradicionalmente por todos. Né? E... E era uma pessoa muito boa o São Eduque. E... E ele... Daí que eu entrei com a funerária, daí dividi... Começou... Comecei, assim, a entrar no rão. Né? E, inclusive, daí até... Eu fui melhorando cada vez mais, tal. Assim, fui me tornando bom. As famílias ficaram conhecendo a gente. E... Daí já foi... Já foi atrapalhando o São Eduque. Né? E... Apesar que o São Eduque era gente... Gente boa. Mas... Mas ele era menos rigoroso, assim, no... Do tratamento com a família. Né? E eu já entrei diferente. Entrei mais simpático, mais agradável. Eu... Facilitava os pagamentos. Não perguntava se a família ia pagar ou não ia. Né? E... E... E fui entrando no ramo. E o pessoal foi me... O pessoal foi ficando conhecido da gente. Né? E passou... E daí foi passando os anos e tal... O... O São Eduque parou. Parou com a funerária. Parou com a funerária. Né? Daí que eu entrei mais... Mais forte ainda. E naquele período... E naquele período aí quando o São Eduque parou com a funerária... Daí ficou só o senhor aqui em Araucária? Ou tinha outra já? Não, não. Daí só tinha eu. Ah... Só tinha eu. Né? Era eu e o São Eduque. Né? Daí que o São Eduque parou... Só fiquei eu. Com o segundo. E se eu... O senhor... Sure, Bertinho. Nessa história toda então... A gente... O senhor começa lá... O senhor tinha um bar então. O senhor tinha... Era... O senhor... O senhor tinha um bar, tinha a mesa de bilhar... É... Vendia uma cachaça aqui, vendia uma coisinha ali, daí de repente vem o senhor do Tristão... E fala... Por que que você não abre uma funerária? E daí o senhor fala assim... Porque é totalmente diferente um bar de uma... E daí o senhor comprou esses oito caixões, que o senhor comprou inicialmente e levou a sorte, digamos assim, daquela semana morreram quatro pessoas em contenda. Exato. E não era muito comum morrer? Não, assim, na época de morrer assim em seguida, dois, três, era difícil de acontecer. Morreram um hoje, morreram outro daqui a uma semana, daqui a dez dias, morreram dez pessoas no mês. Sim. Quando morreram. E tinha mês que não morreu ninguém, né? Mas daí como tinha o senhor Eduque que era alcalha, que tinha funerária, quando morreram em contenda, o pessoal pegava aqui. Entendi. Pegavam no senhor Eduque, né? Morreram aqui no hospital, na Araucária, e eu sou Eduque de funerária e tal, e pegavam aqui. Então era difícil morrer alguém na contenda. Aquele mês, por coincidência, é que morreu. E eu, e eu já estava começando, né, até o senhor Nenê, que era o dentista em contenda, que sempre me dava uma mão, né? Morreu um, o senhor Nenê me informava, eu e tal, né? Inclusive morreu o sogro dele, o senhor Cordeiro, na época, foi o primeiro funeral que eu fiz, né, em contenda. E será que anos, 70 e o quê? Mais ou menos, o senhor tem ideia? É, mais ou menos, 68, por aí. 60? Então era a década de 60 ainda. É. Ah, pô, a década de 70, mais ou menos, 74, por aí. Mais ou menos. Ah, tá. Mais ou menos. E daí o senhor veio, nesse tempo o senhor não conhecia a dona Rita ainda? Não, não. E como é que foi isso? Como é que o senhor conheceu a dona Rita? Ela eu conheci porque o meu sogro, o Soramis Brunato, era muito conhecido dos tio meu, dos Macholli, na época ali na estação. Ah, sim. E a Rita, ela estava estudando naquela época ainda. E daí ela tinha um irmão, o Aramis, o Aramisinho, e eu brincava e chamava ele de cunhado e tal, e ele comentou com ela. Daí como o senhor Aramis era conhecido e era o pai da Rita, o soro meu na época, eu comecei a conversar com a Rita. E começou a me namorar, né? Daí passou o tempo e tal, a gente noifou e terminou casando. E quando o senhor disse, então, a funerária Santa Rita, pessoal, então é uma homenagem à Rita. A Rita, no caso. E daí quando o senhor abriu a funerária, o senhor já estava casado, quando decidiu colocar a funerária em Santa Rita, o senhor já estava casado com ela ou era só namorado? Eu já era só namorado. E ela não estranhou, o senhor deu o nome de uma funerária para ela, ela não ficou meio assim, Dr. Gortinho? Já. É uma homenagem, mas é uma homenagem. É uma homenagem meio chocante, meio triste, mas acostumou. E inclusive acostumou e a Rita até levou jeito. Não tinha experiência nenhuma em funerária, porque ela era uma menina na época. Mas daí ela até começou a gostar e começou a me ajudar. Então ela está no dia a dia da funerária, ao longo desse período todo, ela estava também no dia a dia? Estava no dia a dia. Ela até inclusive me ajudou bastante. Eu saía, ela ficava, até quando morreu alguém, ela me ajudou por diversas vezes. Ela que preparou o funeral, sem experiência nenhuma. E ela começou a gostar do ramo e acostumou até. E neste início, então, era o senhor e ela ou o senhor já tinha funcionários? Não. Daí, uns dois anos depois, eu comecei a trabalhar bem. Daí peguei um funerário. Era um rapaz que veio do norte e veio morar aqui em Araucária. E daí veio me pedir serviço. E como, por coincidez, eu estava precisando na época, ele começou a trabalhar comigo. Era o Chico. É tio de um funcionário meu hoje, do Ido Vandro. E o Chico trabalhou anos comigo, uns cinco anos. E daí começou a trabalhar na ambulância da prefeitura. E continuou a amizade comigo. E ele continuou na ambulância e tal. Depois, uns dois anos depois, quando eu já estava entrosado aqui em Araucária, ele me arrumou um tio dele. Que era o Ido Vandro, que é o que está trabalhando comigo. Trabalha até hoje. Há anos. Eu acho que ele deve trabalhar comigo uns... Quantos anos ele faz o trabalho, Betinho? Deve ter uns quarenta, mais ou menos. É, uns quarenta. Uns quarenta, sim. Quarenta. E está até hoje comigo. Daí já entrou o cunhado dele, entrou o tio dele, entrou uma tia e foi, entrou até a família inteira. E o Ido Vandro está comigo até hoje. Até hoje trabalha aqui. E o cunhado dele, que é o Daer, casada com a irmã dele, está comigo também. E tem um outro sobrinho do Daer, que era cunhado do Ido Vandro, casada com a irmã dele, e começou a trabalhar comigo também. E trouxe, praticamente, então, três da família. E, senhor Betinho, nesse ramo de funerária, o senhor, as pessoas, às vezes, não entendem direito como é que é o lidar com o luto das pessoas. Então, embora seja um comércio, o senhor aborda as pessoas, as pessoas procuram num momento muito sensível da vida delas, do luto, da perda. Como é que é esse contato? Como é que é essa relação com essas famílias? Assim, quando acontece de falecer alguém, alguém da família vem nos procurar. Então, vem na funerária. E tem conta que a pessoa faleceu, faleceu em casa, faleceu no hospital, vai ser velado em tal lugar. Então, daí a gente providencia a arrumação do velório, o vesta, o defunto, leva o caixão, arruma o velório, vê onde vai ser feito o velório, em que lugar, na casa ou na cabela, e providencia o velório. E daí é feito o velório, é marcado a área do enterro, o cemitério, e a gente faz o restante, que é o funeral. Mas, primeiro, a família providencia, o sentimento, com dúvida, com tristeza e tal, mas é providenciada federal. E o senhor estava falando um pouco que um dos diferenciais que tornou o senhor muito querido e muito procurado aqui, principalmente quando comparado com o senhor Edu, que é que o senhor sempre foi mais próximo, conversava mais com as pessoas. Isso o senhor acha que foi um... O que me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Durante o velório e tal, pela simpatia minha, que é funerária, geralmente, é uma pessoa muito dinheirista. Quando morre alguém, a pessoa vem escolher o caixão, a funerária chega e que a família pague, o funeral resolve, que resolva tudo. Mas, às vezes, a família não tem condições, né? E a gente tem por obrigação de fazer o velório. Então, daí, ou com dinheiro ou sem dinheiro, a gente faz do mesmo jeito. É o que eu fazia. Eu primeiro fazia a obrigação minha, daí o problema de dinheiro era com o tempo que a gente acertava. Dez dias, uma semana depois e tal, era que a família pagava as despesas do funeral. E isso foi me ajudando, assim, e eu fui. O senhor procurava, naquele momento de luto, primeiro, temos que resolver, temos que fazer o velório. Depois, essa questão do dinheiro, do custo, a gente dá um jeito. Depois, a gente resolvia. E, geralmente, a família sempre paga. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O pessoal não é muito de dar calote, nada assim. Mas, para ser sincero com você, de todos os funerais que eu atendi, se eu perdi cinco funerais, foi por riscoito. Geralmente, a família sempre paga. Que bom. Pode ficar tranquilo, pode atender. Uma semana, dez dias depois, a família vem e é certa. E, continua. E, continua. E, senhor Albertinho, dentro dessa... A funerária cresceu, se tornou referência. As pessoas, todo mundo conhece o senhor Albertinho, todo mundo conhece a funerária. E, nisso, também, o senhor teve que aprender muito com relação aos tipos de caixões. Porque existem vários tipos de caixões, existem vários tipos de velórios, vários tipos de procedimentos. Tudo isso, o senhor foi aprendendo na vivência. Com a vivência durante o tempo que a gente trabalhou. E trabalha até hoje. A gente estava fazendo uma conta aqui, pessoal, antes da gente começar a gravar. Mais ou menos, por baixo, o senhor Albertinho já fez em torno de uns 5.200 velórios. É gente, né, senhor Albertinho? É gente. É gente. É gente, é gente. E, senhor Albertinho, desses velórios todos que o senhor fez, assim, é muito, eu sei, mas tem algum, assim, que marca o senhor, que foi, que deu muito trabalho, que deu muita discussão, que tomou muito tempo, que comoveu muito o senhor? É, a não ser esse pessoal de Guaratuba, do acidente de Guaratuba, foi o que mais comoveu a gente. E os falecimentos de dia a dia, uma doença, alguma coisa de reconhecer com a pessoa, que foi comoveu a gente, com a passagem de todo tempo, que morreu. E, senhor Albertinho, esse de Guaratuba, para o pessoal entender, é aquela situação do desabamento do prédio, dos torres, das caminhatórias. Como é que foi esse processo na época, fazer esses velórios, ter que fazer o translado desses corpos aqui, para cá, para outras regiões, como é que foi isso? Como aconteceu o acidente em Guaratuba, e o pessoal, eram muitos aqui da Araucária, o IML, que foi buscar os corpos em Guaratuba, né, e a gente retirou em Curitiba, no IML em Curitiba, né. Daí que a família nós procurou, os corpos demoraram uns dias para ir para o IML em Curitiba, então, e, com a passagem do tempo, tal, que os corpos vieram para Curitiba, e a gente foi retirando em Curitiba, e foi transladado aqui para a Araucária. Muitos foram feitos o velório, alguns da rápida, outros um pouquinho mais demorados, e foram sepultados aqui em Araucária. Acho que a maioria foi aqui sepultada em Araucária. Sobretinho, quer tomar uma água? Fique à vontade, tem uma aguinha ali, o senhor pode tomar água ali? Foi muito triste, na época, o falecimento. Era tudo gente nova, gente jovem. Foi assim, foi uma barbaridade. E nessa, isso é uma pergunta que as pessoas têm curiosidade, nesses velórios, obviamente todos tendem a ser tristes, mas o senhor já fez velório de pessoas muito idosas, de pessoas que morreram inesperadamente, de crianças, de bebês. Como é que é isso? O que que mais, com o passar do tempo, e isso é uma credência do senhor, o senhor não deixa de ficar comovido, independentemente do tipo de velório? É, pois o velório em si, na realidade, é a mesma coisa, né, tanto para adulto como para criança, só que tem certos casos que a gente se comove. Uma criança, por exemplo, é lamentável, uma pessoa de mais idade e, assim, de repente, um falecimento inesperado, a gente se comove, e, infelizmente, tem que enfrentar o problema dos falecimentos, do velório e do sepultamento. Ou com o sentimento, ou sem o sentimento, é feito o mesmo procedimento. Legal. Pessoal, um bate-papo aqui com o Sr. Albertinho, a gente agradece muito essa oportunidade de conversar com ele. Sr. Albertinho, se fosse para a gente ficar contando os casos aqui, a gente vai ficar dias e dias e dias, porque 44, mais de 44 décadas aí, nesse ramo, com certeza o que não faltam são histórias, né, Sr. Albertinho? É uma vida. E hoje o senhor, hoje o senhor já está mais só, no dia a dia já o senhor não está mais, né, hoje o senhor já passou o bastão. É, praticamente passei o bastão, porque daí eu fiquei doente e tal, o Albertinho, por sorte em mim, ele leva cheio com o rão, ele é muito bom também, né, e continuou com o mesmo sentimento meu, sem perguntar se eu vou pagar ou se não vão, ele atende gentilmente, que favorece do que for preciso, e resolve o problema, né. Então eu já estou assim, mais retirado, né, e estou mesmo com dificuldade também na vista e tal, então me atrapalhou bastante. mas sempre, sempre saio junto com o senhor e meu, vou acompanho os velórios e tal, o pessoal até fica desaceito quando me vem no velório, né, e eu continuo no ramo. Seu Albertinho, a gente está vivendo aí um momento de pandemia, né, um momento que, infelizmente, a gente está vendo muitos velórios que as famílias não tiveram oportunidade de se despedir dos seus entes queridos, né. Isso é uma situação difícil, assim? É uma situação difícil, porque, às vezes, a família não se conforma com a realidade de falecer e não poder fazer o enterro normal, né. Até às vezes a família fica sentindo, mas, infelizmente, a lei, né, não permite que seja feito velório e tal. Enxerimento de velório é 24 horas, mas, agora, esse procedimento é feito dentro de duas horas. Então a família não se conforma com a realidade. e a gente tem que explicar e se conformar com a realidade, né. Mas a família entende. A família, agora, assim, está mais... o pessoal está mais ciente, né, então todos concordam de fazer o velório e feito esse deputamento. Legal. Pessoal Bertinho, muito obrigado mesmo por conversar com a gente, bater esse papo. Queria que o senhor deixasse um recado final para as pessoas aí que acompanham a nossa página, para as pessoas que conhecem a Funerária Santa Rita. O que que dá nesses 40 anos, mais de quatro décadas aí de trabalho? Qual que é a mensagem que fica? Qual que é a história, o recado final que o senhor gostaria de deixar para as pessoas? Agradeço a todos os familiares, todos os amigos da gente, os conhecidos, e eu quero depender no falecimento. No caso da Funerária, tem de atender, pode contar com a gente, a família, ou rica, ou pobre, ou qualquer problema, pode contar com a Funerária Santa Rita, e todos esses problemas. Se eu não estiver, está o Albertinho, o Albertinho atende gentilmente, e procura resolver o problema. Então, o que depender da Funerária, pode... E agora, futuramente, a gente está montando o cemitério, então, vai ser mais um serviço prestado. A Funerária vai ser aqui em Araucária, ali na... A Coronel João Antônio Xavier, aqui a Funerária... A Funerária é aqui, e o cemitério vai ser no Campo Redondo. No Campo Redondo. É. E isso é uma novidade também. É um sonho que faltava o senhor realizar, montar esse cemitério? É uma vontade. Desde... Desde... meses depois que eu abri a Funerária, eu sempre... assim... o tempo até não foi o cemitério. E com o tempo foi passando e tal, foi se ajeitando. Dependia do terreno, dependia... do pessoal para... legalizar o cemitério. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, futuramente, agora, até o final do ano, a gente já... Já deve ter esse empreendimento lançado. Já sabe... Tudo as coisas resolvendo. Legal. Então, vai ser também um outro serviço prestado, que a gente vai prestar com o coração. E o que depende da Funerária, daqui de Araucária, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, o pessoal pode contar com a gente. Legal. Pode. Seu Albertinho, muito obrigado mesmo por conversar com a gente. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que acompanham essa série que a gente está fazendo aqui, com os precursores dos serviços dos comércios aqui de Araucária. Hoje a gente conversou com o seu Albertinho. O senhor, de fato, não é lenda, né? O senhor, de fato, é uma pessoa muito simpática, muito acessível. Agradeço a disponibilidade em conversar com a gente. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. O popular especialista em Araucária. Está precisando de produtos de saúde, beleza e bem-estar? Então, conheça a Masterfit Saúde Store. Atendemos de segunda a sábado e você pode comprar diretamente na loja ou fazer seu pedido por delivery. Também trabalhamos com venda e locação de produtos médicos hospitalares. Para mais informações, entre em contato com a gente pelo telefone 3552-7156.